E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste do último dia na terra, galera o vídeo de hoje é uma bronca, Tubarão porra vai mandar a letra séria pra Kefi, não tá aguentando mais tá galera, surgindo vários jogos pra pré-lançamento aí com o Multiplay e a Kefi. Só sabe fazer esses mini clipzinhos aí pra gente aí tá galera, fica deixando de curioso aí e a porra do Multiplay que não vem galera, não vem o Multiplay pra gente, um ano de jogo vai fazer agora daqui um mês mais ou menos, vai fazer um ano de jogo e cadê o Multiplay galera, a Kefi só sabe estragar o jogo, ah Tubarão tá reclamando demais, não tô reclamando demais não galera, tô reclamando que a maioria da galera, entendeu, tá insatisfeita, tá, tá insatisfeita. Então antes de a gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, o compartilhamento, a inscrição se não for inscrito e que marca aquele sininho, tá galera. É o seguinte, eu vou colocar aqui pra rodar mais um trailerzinho aqui, vamos ver aí ó, é a mutação, deixa eu voltar aqui no começo aqui pra vocês verem bonito aqui ó galera. Olha isso daí ó, ó beleza, o cara tá caído ali, vamos ver aqui, o cara tá caído e virou um mutante ali, tá vendo o avião caído ali, parece que é uma floresta infectada, olha isso, ele tá andando ali ó, virou um mutante. Last day, aí lá no final aparece uns prédios lá, uma reparada meio louca lá, interessante, é maneiro, é top, tá galera, é top. Vamos botar de novo aqui pra rolar aqui e vamos ver aí, vamos tirando as conclusões dentro do vídeo aí. Parece que sei lá, é um sobrevivente do avião que caiu por alguma coisa que chegou naquela floresta infectada ali, naquela área ali, contaminada e o piloto não conseguiu controlar o avião, o avião caiu e o candango ali virou um zumbi, tá galera. Lá no final lá, beleza, show de bola, vamos colocar aqui, tá galera, antes da gente começar a nossa gameplay, que eu vou invadir o bunker depois que eu acabar de falar aqui. É o seguinte galera, essa semana eu postei um vídeo, eu fui o primeiro youtuber que faz Last Day a postar esse jogo aqui no, pra gente aí, um jogo que tá pra lançar aí, um jogo japonês, chinês, coreano, que seja galera, aquela língua asiática lá, eu trouxe aí, fui o primeiro a trazer o vídeo, foi top, tá galera. O jogo já tá sendo produzido em multiplayer, tá galera, multiplayer, vai ter clã, aí tem aquele The Outlet, também que tem multiplayer, tem aquele da menina lá, o Zgrills, também tem multiplayer. E a Kefi, um ano, o jogo é top, o jogo tem uns gráficos impressionantes e a Kefi não traz a porra do multiplayer pra gente, cara. Propaganda enganosa o tempo todo, tá postando vídeos aí, é, várias coisas rolando aí e nada de vir o gameplay pra gente. Porra galera, já tô cansado, tem muita gente parando, tu vai na Play Store hoje que o jogo era o top 1 mais baixado, hoje não tá nem entre os 200 mais baixados. Esse jogo tá acabando, a Kefi tem que abrir o olho, tá, começou a fazer cagada quando mudou a porra do nível dos muros, tá galera. Ali muita gente parou de jogar, beleza, muita gente parou de jogar quando eles inventaram a porra do muro de ferro lá, aquele muro blindado lá que ninguém consegue fazer. Eu faço porque também eu fico doido aí, meu filho fica farmando pra mim e aí eu consigo fazer alguma coisinha. Mas tem muita gente que não consegue nem fazer o 3, tá galera. Então o Kefi, esse recado vai pra vocês, hoje mesmo eu vou estar mandando a mensagem pra vocês aí. Nós queremos o multiplayer, galera, nós queremos o clã, nós queremos o chat, traz pro jogo. Esquece gráfico, não precisamos mais de gráfico, precisamos do multiplayer. Essa parada do casnil aí, do cachorro, o cara deve ter dado um trabalho pra vocês fazerem. Que era melhor ter feito o multiplayer, depois vocês vinham com os cães, tá galera. Esse aqui tá o recado, tô chateado, tô puto pra caraca porque eu tô vendo vários jogos aí com o multiplayer aí. Porra, vários jogos já começam o jogo com o multiplayer e a gente tá aí sofrendo um ano aí na esperança, porra. Ninguém aqui é mais criança não, tem muita criança que assiste o jogo Last Day, mas tem muito adulto também que joga. Então o recado vai pra você, Kefi, quero o multiplayer. Nós queremos o multiplayer urgente. Que esse vídeo chegue pra eles, tá galera. E que se dane, se eles vierem questionar alguma coisa, que vira e mexe, eu tô conversando com ele lá. E mandando mensagem pra ele. Só que agora eu vou pegar pesado, entendeu. Eu divulgo os vídeos dele, tá certo que em prol do meu canal, mas eu também tô divulgando o jogo dele. Galera, é o seguinte, se os youtubers pararem com o Last Day, o jogo acaba. Porque nós youtubers estamos promovendo o jogo deles, o jogo deles ainda e nada de bom, tá galera, nada de bom. Então vamos partir pra nossa invasão aqui no bunker aqui. Tubarão tá putaço aqui, que não venha porcaria do multiplayer, já tô cansado já, tá galera. Então vamos partir pra nossa gameplay aqui. Chegamos aqui, galera, vou botar um acelerar aqui. É... Eu tava um tempo aí, galera, sem fazer a minha mochila. E agora eu fiz a minha mochila aqui. Vamos zoar aqui, tubarão. Eu tô levando essas paradas todinhas aqui, galera. Tô pesadão. Mas é porque eu quero acabar com isso, com isso e com isso aqui, tá galera. Essa é a grande estratégia aí. Vamos entrar aqui, beleza. Vamos entrar. Tubarão tá boladão. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá. Porque nós vamos limpar aquele bunker lá. O primeiro piso lá. E o segundo. O primeiro piso já foi limpado, né, que é o saguão. Beleza, eu ainda não tive tempo de fazer a nossa caixa infectada. Será que tem um dogzinho ali dentro, galera, da caixa infectada? Pode ser que tenha, né, galera. Pode ser que tenha. Deixa no comentário aqui o quanto vocês estão indignados com a Kefi com relação ao multiplayer e com relação à parada de clã. Cara, nem clã eles conseguiram colocar no jogo. Nenhum clã pra gente eles conseguiram colocar no jogo. Isso é sacanagem, tá, galera. Meus caixotes estão tudo aqui. Eu tenho que recolher, tá, galera. Falta oito horas pra gente poder pegar as paradas aí, ó. E eu tenho que recolher alguma coisa ali. Eu até peguei pro... Pro nosso vídeo ficar mais top. Eu naquele curandeiro lá também coloquei um dano a mais, tá, galera. Eu fiz aquela parada do curandeiro lá. É importante pra vocês que estão começando no jogo, tá. Eu tô ganhando 30% de dano, tá, galera. Tô ganhando mais 30% de dano. E vamos lá, vamos com tudo lá que a gente não tem enrolação aqui não, tá, galera. Essa área aqui eu acho espetacular, cara. Olha isso, os gráficos não precisam melhorar mais nada. Foca no multiplayer, FI. Pelo amor de Deus. Beleza, show. Deixa aqui no automático aqui, ó. Tá tirando 30% de dano ali, ó. Eu pensei que... Eu acho que se for pra corpo que é que você falou aí, galera, vai ser com relação a... Na mão, será? Beleza, show. Já matamos aí. Vamos comer aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou meter o rachacuca aqui nesse otário aqui. Que eu vou já arrancar o cucurucu dele ali bonito, galera. Vou arrancar o cucurucu dele. Tu barulho tá boladão. Vai arrancar o cucurucu dele aí, ó, galera, ó. Show. 135, 45. A parada do curandeiro não adiantou de nada, galera. Não adiantou de nada a parada do curandeiro aqui, ó. Vamos pegar esses dois aqui, ó. Vamos trazer pra cá, galera. Vou ter que deixar no automático aqui. Não tem jeito, tá, galera? Ou eu uso a pistola ou não, beleza? Vamos lá. Isso aí, ó. A gente não precisa deixar o nosso sangue baixar muito, tá, galera? Porque, galera, nós estamos com a atadura e a atadura é top, tá, galera? A atadura é top demais. Beleza? Vamos matar esse otário aí com isso aqui. Vamos comer aqui uma carne seca, né, galera? Vamos lá. Beleza. 97, beleza. Show de bola. E agora, galera, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquele verdinho ali. Isso mesmo. Vou pegar aquele verdinho por trás ali, ó. E depois a gente pega, farma tudo aqui, galera. Primeiro eu vou detonar todos os andares pra depois farmar essas paradas aqui, tá, galera? Que eu tô em busca de cartão, né? Tô em busca de cartão. Beleza? Show. Já era. Capotou, parceiro. Capotou aqui pro tubo aí. Infelizmente, eu tô jogando no meu PC, galera. E... Tá zoado, tá? Infelizmente, daqui a um pouco eu não vou conseguir mais jogar no PC porque... Tá travando um pouco, né, galera? Olha lá. Fica aquele verdão lá. Não sei porque... Não sei se é do meu gravador ou não, tá, galera? Ou não. Beleza. Vamos lá. Vamos sapecar logo aqui. Porque a gente vai sapecar logo aqui, galera. Porque não tem jeito. Vamos lá. Vamos pegar logo aquele granul ali por trás ali, galera. Vamos pegar aquele granul por trás ali. Beleza. Show. Mete o racha-cucca aqui, ó, galera. Mete o racha-cucca aqui. Vamos abaixadinha aqui. Vamos pegar logo os dois ali. De boa. Na disciplina. A gente sapeca eles aí, ó. Beleza. Deixe aí no automático aí. Não tem como, tá, galera? Come aí uma atadurazinha aí. Hi-hi-hi, moleque. Só com a atadura. A atadura é top demais. Beleza. Show. Já era. Já explodiu a cabeça dele na parede, galera. Esse outro aí. Só as perninhas. Beleza. Vamos comer aqui uma cenoura aqui, ó. Vou meter a glockzinha. Não. Primeiro eu vou pegar aqueles dois gordão lá, tá? Vamos lá pegar aqueles dois gordão lá. Vamos comer aqui a carne seca aqui. Beleza. Show. Esses dois gordão aqui eu pego com... Com o meu... Com a minha parada aqui. Depois eu pego e mato aquele... Mato aquele gordão lá, tá, galera? Ih, galera. Tubarão dando mole aí. Eu me agachando. Pensei que tinha deixado no automático, tá, galera? Pensei que tinha deixado no automático aí. A atadura é facinho de fazer. Beleza? Explode ele aí, ó. Tá bonito. Ele tá tirando bastante vida. Nossa aí. Tá tirando seis de... Nossa aí de vida. Vamos ver. Nossa armadura vai quebrar, tá, galera? Nossa armadura vai quebrar. Eu quero ver se a gente tem aqui, ó, galera. Tem armadura aqui pra gente aqui. Vamos ver se a gente tem armadura aqui. Não tem armadura aqui, tá, galera? Acredito eu que a gente vai ter que voltar lá em cima pra pegar uma armadura. Porque eu tô muito no corpo a corpo com eles, tá, galera? Tô muito no corpo a corpo com eles. Beleza? Show. Vamos lá. Vamos matar logo esse candango aqui, galera. Vamos matar logo esse gordão aí. Show. 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 Show de bola. Beleza. Isso, garoto. Ateca ele. Agora a gente já destrói ele aí, beleza? O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos ter que matar esses outros aqui. Vamos matar esses outros aqui com a glockzinha, tá? Vamos dar essa glock aqui que tá com mais munição aqui. Beleza? Show de bola. Eu quero gastar essas glock aqui, ó. Show. 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 Já era. Nem bateu na gente, tá, galera? Nem bateu na gente aí. Pega ele aí, bonito. Ih, moleque. É muito fácil, galera. Falar que aqui é muito fácil, tá? Não faço, não. Beleza. Show. Vamos pegar aquele outro ali, ó. A gente vai gastando nossa arma que a gente tem que trocar, cara. Prometi um vídeo pra vocês que eu ia trocar a nossa arma. Não troquei, né, galera? Não troquei. Deixa eu ver se a gente consegue dar mais um tiro nele aqui. Consegue mais dois, tá, galera? Mais dois tiros nele aí. Vamos jogar essa daqui. Beleza. Que isso, hein? Que isso, tuba? Tá carne de pescoço, mano. Rapaz, nós estamos com 20 de vida. E eu tô moscando, galera. Rapaz, eu tava com 20 de vida, hein, galera. Moscando legal, hein. Vamos pegar essa daqui. Show. Vamos pegar essa AK aqui. Gastar o mínimo possível aqui de armas aqui, tá, galera? Dá pra você gastar bem menos. Mas é isso aí, tá, galera? O tubarão vai fazer essa parada aqui pra vocês aqui. Beleza. Show. Vamos lá. Já destrói logo essa correnta aqui, galera. Já destrói logo essa correnta aqui. Show. Beleza. Vamos abaixar aqui, galera. Já vou meter esse racha-cucca aqui nele aqui. Beleza. Vamos meter esse racha-cucca aqui nele aqui. Se acabar a nossa roupa aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima. Dou um corte no vídeo aqui pra não ficar muito longo aqui o vídeo. E vou lá em cima... Agitar o lance do... Ah, tá dando umas bugadas doidas ali, cara, na tela, hein, galera. Beleza. Show. Sapeca aí, ó. Tá demorando a matar, cara. Pra que que serviu aquela parada lá do curandeiro lá, galera? Beleza, ó. Beleza. Aqui tá... Tá complicado aqui, tá, galera? Eu vou em cima pegar uma roupa. Dá pra mim ir com ela sim, tá, galera? Dá pra mim ir com ela sim. Mas o que que acontece, galera? Se eu for com ela sim. Eu vou... Opa, tem aqui, ó, galera. Show. Eu vou perder muito sangue, galera. Muito sangue. Eu já volto. Vamos aqui no sagão aqui, galera. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Uma roupa decente aqui pra gente aqui, ó, galera. Vamos pegar essa daqui. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos equipar. Beleza, garoto. Bom. Show. Chegamos aqui. Vamos descer rapidão, tá, galera? Eu dei um cortezinho no vídeo aí, mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que a gente tá com... Nosso racha cuca aqui boladão, tá? Beleza. Ajeita aqui o microfone pra ficar centralizado aí. E vamos lá, galera. Vamos lá. Já tem bastante tempo de vídeo. Não repara no começo, não. Tubarão boladão, tá, galera? Com a Kefi. Mas, pô, galera. Tá brabo, cupadinho. Sai atualização, entra atualização. Só ficam mostrando a porra de coisas novas ali. Pô, jogo totalmente offline. Então por que que não bota lá na Play Store? Offline. Pô. Só porque você só consegue jogar se tiver online? Pô. Propaganda enganosa aí que vem multiplay, multiplay, multiplay. Não vem multiplay, cara. Porra, tinha que lançar um jogo fodástico mesmo aí. Pra acabar com a graça da Kefi. E ver se ela... Toma vergonha na cara aí, galera. Ver se ela toma vergonha na cara aí. E... Resolve essa parada aí pra gente, tá, galera? Vamos lá. Vamos pegar logo isso aqui por trás daqui, galera. Vamos na disciplina aqui, tá, galera? Eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. Eu só invado o bunker mesmo. Pra poder pegar os recursos lá, tá, galera? Que eu tenho uma estratégia aqui. Eu já sei jogar bastante. Entendeu? Eu já sei jogar bastante. Caraca, o boneco ali fica parado ali mesmo. É isso mesmo? Ah, tá. Eu já sei jogar bem, né, galera? Então... Isso me ajuda... Pra... Pra poder conseguir armas, tá, galera? Conseguir armas. Eu consigo muita arma nesse jogo aqui, tá? Muita mesmo. Beleza. Vamos comendo aqui a atadura aqui. Show. Vamos ver a atadura. Tá tirando oito de vida da gente. Explodiu ali na parede. Beleza. Agora tu tá sozinho aí. Complica pro seu lado, parceiro. Quarenta ali de vida ali. Show. Já era. Vamos... Vou na atadura aqui mesmo, galera. Vou na atadura aqui. Beleza. Show. Vamos meter essa glockzinha aqui, galera. E vamos meter essa glockzinha aqui. Vamos comer essa parada aqui. Se de repente ele estiver ali, galera. Tomara que não tire nossa vida toda, tá? Tomara que não tire nossa vida toda. Beleza. Show. Quero utilizar as duas glockzinhas ali, ó. Beleza. Isso aí, ó. Vai ser fácil matar ele. De repente essa glockzinha aqui pode matar ele, tá, galera? Eu acho que vai ter difícil. Beleza. Show. Tive que usar outra glockzinha ali, tá, galera? Tive que utilizar outra glockzinha. Beleza. Vamos lá. Joga pra lá. Vamos botar esse kitzinho aqui de 20 aqui. Vamos colocar essa... Aqui a gente vai matar aqueles puto ali no facão, né, galera? Vamos matar ele no facão e a gente pega os ataduras, tá, galera? A gente pega os ataduras. Beleza. Vai vir um montão, tá, galera? Vai vir um montão aqui. E daí a gente tem que ficar esperto, beleza? Ó, ó, galera, ó. 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 Vou trazer pra cá, galera. Vou tomar umas porradas aqui. Mas eu não quero me ferrar ali com um... Com um gordão, tá, galera? Porra, não botei no automático aqui. Pega isso. Apeca eles aí, ó. Isso. Isso aí, ó. Show. Depois eu pego uma pistola ali e mato aquele gordão, tá? Uh, moleque. Que susto, hein, galera? Que susto agora, hein? He, he, he. Vambora, porra. Às vezes trava aqui, galera. Beleza, 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 beleza. Apeca ele aí, ó. Dá uma porrada. Já é, caiu. Show de bola. Vamos lá. Tamo com bastante munição aqui, galera. A gente vai gastar tudo naquele outro... Naquele outro grandão lá, quer ver? Vou gastar essa daqui nele lá. Vou gastar essa daqui nele lá. Tem a pistola, pá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não vou conseguir matar. Eu vou no outro frenético lá de dentro, galera. No outro frenético de dentro eu vou. Entendeu? Beleza. Ah, gastei a... Tá maneiro. Vamos lá, vamos lá. Tomara que não... Só mais um. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Só mais uma aqui. A gente pega e detona ele, tá? Já era. Caiu, o que a gente vai fazer ali? Cara, vocês têm que se ligar na estratégia que eu tô utilizando. Mano, que eu tô gastando minhas armas todinha. Que daqui a pouco eu vou ali trocar, tá, galera? Eu vou ali trocar. Ah, dei mole. Dei mole. Calculei errado, tá, galera? Calculei errado aí. Beleza, cadê? Vamos pegar essa modificada aqui, tá, galera? Vamos pegar essa modificada aqui. Porra, comi. Puta que pariu. Tubarão dando muito mole aqui, ó, galera. Joga pra cá. Show. Vamos lá. Ó, ó. Fica esperto ali embaixo, ó. Troquei, ó. Beleza. Capotou, tá, galera? Capotou. Agora eu vou vir com o meu racha-cuca aqui, ó. E vou pegar esse candango aqui por trás, tá, galera? Vamos sapecar ele aqui por trás aqui. Opa, tem que trocar aqui, galera. Tem que trocar aqui, ó. Vamos botar aqui um... Beleza, show. Sapeca ele aí, ó. Estamos tirando bastante dano dele ali, ó. De boa, tá? Já arrancamos... Já arrancamos ele aqui no meio aqui, tá, galera? O que eu vou fazer aqui? Aqueles dois ali dá pra gente matar de boa, tá, galera? Dá pra gente matar de boa. Mas eu vou usar a minha metraca neles aqui, galera. Pra poder ficar top. Eu quero acabar logo com eles. Acabar logo com esse vídeo aqui, galera, ó. Beleza, show. Vamos fazer que ele vai com isso aí, ó. Homem aí, ó. Já é. Já acabou. Já acabou a brincadeira. Vamos pegar agora aqui com a nossa... Nossa Glock modificada aqui, ó, galera. E vamos matar aquele... Aquele candango lá, hein. Vamos matar o último lá. Vamos encerrar nosso vídeo aqui, tá, galera? Beleza, beleza, show. Eu nem desativei a parada ali, tá, galera? Beleza, beleza, beleza. Show. Já era, caputou. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa no comentário aí se o começo do vídeo, tubarão boladão. Vamos que vamos. Tamo junto. Abração. Fui. Até a próxima. Beijo. Beleza. Tchau.